Bom, meninas, eu tenho aqui uma colher de banho dentro da panela, certo? Claro, né, Maria? Tenho aqui chuchu picadinho bem pequenininho. Celidão, olha aqui, ó. Eu vi você cochuchando, Celidão, que deixa a cebola assim no cantinho, sabe? Você pensa que eu não vi, não? Celidão! Olha aqui, ó. Celidão, meninas, é a assistente da Celi Entrevista. Tem a cebola, alho e a cenoura. Vou fazer aqui uma espécie de um macarrão. Não é bem macarrão, é tudo ensopado. Tenho aqui, agora vou pôr o chuchu também, né, aqui. Celidão, as crianças, eu sei falar, viu, Celidão, aí não come cebola, né? Celidão, meu nome é Celidão. É assim que ela fala. É a assistente da Celi Entrevista. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. Um pouquinho de tempero mistureba. Mistureba, meninas, é porque é tudo tempero que você conta a gente. Mas você vai ficando, se você vai ficar bem fitinho, certo? Vou usar esse pouquinho de macarrão aqui, tá? Pode ser qualquer um que você tiver na sua casa. Não tem mais pra não, tá? Vai precisar também de feijão batido. Então, vou colocar aqui no liquidificador de uma colher aqui, um pouquinho de feijão. Vou mostrar pra vocês. O feijão, ele se torna um despeçante. Ó, aqui eu vou bater, tá bom? Vou colocar um pouco de água aqui, ó. Deixa eu abrir mais um pouquinho. Vou colocar aqui, ó. Porque eu vou precisar bastante água, certo? E aqui eu vou... Vou atirar dentro da água. Vou colocar aqui um pouco da água. Não é isso. Depois eu vou pôr o outro caldo aqui e aí ele termina de cozinhar, tá bom? Eu vou tampar ele ali e vou bater o feijão. Ó, meninas, agora eu vou colocar o macarrão. Certo? Como eu disse pra vocês, que não é um macarrão, assim, é macarrão tipo ensopado. Agora eu tenho aqui arroz que sobrou também de ontem. Ó, vai tudo aqui, ó, certo? É reaproveitamento das coisas, meninas. Na verdade, isso é que se chama, é... Fundo de geladeira, né? Se você tiver carne, se pode pôr. Se tiver linguiça, se pode pôr. Bacon, calabresa, o que você quiser, você coloca aqui no meio, tá? Restinho de frango, pode pôr. Mas como eu não sou muito fã de carne, então eu não vou pôr nenhum dessas coisas, tá? Vou deixar assim no leguminhos mesmo, porque eu já vou colocar também, daqui a pouquinho, o feijão batido, tá certo? Olha. Agora que eu coloquei aqui, eu vou esperar ele dar uma... mais uma fervida pra mim colocar o feijão. Eu vou tampar e vou deixar aqui. Ó, meninas, agora eu vou colocar aqui já o feijão, tá bom? Aí ele acaba de chegar aqui no fogo mesmo, ele apura, certo? Deixa aí apuradinho, ele vai engrossar aqui, vai ficar bem grosso, bem grossinho, e vai acabar de cozinhar os legumes e o macarrão, tá aqui no meio, tá? Assim que estiver pronto, eu já mostro pra vocês. Se nessa hora aqui você quiser quebrar ovos aqui no meio, você pode quebrar que ele sai inteirinho depois, tá bom? Tá bom? Bom, meninas, olha aqui, ó, ficou pronto, tá? A única coisa que eu coloquei aqui foi dois ovos, olha aqui, ó, que eu falei pra vocês. Ele fica inteirinho, ó. Vou desligar já o fogo, porque ele está ótimo. Então, isso daqui é a minha refeição do dia, tá bom? Meu prato do dia. Deixa eu desligar o fogo. É isso aqui. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ó. É uma sopinha, na verdade, aí, com reaproveitamento das coisas, meninas, tá? Ficando assim a minha... A minha refeiçãozinha. Tem aqui um outro ovinho, olha. É uma comidinha fácil e simples e rápido. Ok? Se você gostou, é só curtir e comentar. Eu vou deixar a minha para a minha refeição. E eu vou deixar aqui pra vocês, né? E vamos lá.